Olá, seja muito bem-vindo a um dos mais tradicionais confrontos do futebol brasileiro. Até quem não acompanha nada de futebol sabe que o clássico entre Flamengo e Fluminense envolve uma das maiores rivalidades futebolísticas do país, que já existe há mais de um século. A gente já perdeu a conta de quantas lendas entraram em campo para defender a camisa rubro-negra e a camisa tricolor ao longo de todos esses anos. O Fla-Flu é sempre um jogo muito especial para os torcedores. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. Começa o jogo! Gerson Luiz Gerson William Arão E a Rascaeta É o Garton Ribeiro Vai meter para o gol Chocou! E a defesa afasta a bola Gerson William Arão William Arão Isla William Arão Everton Ribeiro Gerson Hudson Hudson Meteu a bola para frente Saiu a bola Gerson 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 100 gols no jogo Hudson Nenê Vem o passe Rodrigo Caio Tá certo, manter a posse de bola do jeito que tá É bom, mas também tem que atacar Luiz Rodrigo Caio Jogou na frente Pra ver o que dá E a Rascaeta Bruno Henrique Bruno Henrique Gabriel Mais uma vez o goleirão Salvou a pátria Um bombardeio pra cima do goleiro Ele fez mais uma grande defesa Ter Rascaeta bateu o escanteio curto demais E ele tenta afastar o perigo Bola enfiada pelo meio da defesa Perdeu o equilíbrio e a jogada William Arão Recuou pro goleiro Inverteu o lado da jogada O time tem a posse de bola ali na intermediária Mas nada de atacar Rodrigo Caio D O juiz apitou Termina a primeira etapa Jogou bem Não deixou a adversária jogar E por enquanto Tá controlando bem a partida Por enquanto Ninguém conseguiu chegar ao gol 0 a 0 Bola em jogo Para o segundo tempo O Flamengo Dominou todo o primeiro tempo Mas o placar Não refletiu nisso não Mas ainda tem toda a segunda etapa Pra fazer diferente William Arão De Rascaeta Agora é a vez de Gabriel Uma boa chance por ali Gerson Lá vem Olha a chance Gol Que espetáculo O começo neste segundo tempo Olha é de aplaudir em pé Um golaço desses Olha só a curva que a bola fez Quando se faz um gol como esse Não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer Se foi sem querer Com o golaço Tá valendo Indefensável pro goleiro Saiu o primeiro zero do placar Um a zero O time voltou pra segunda etapa Como se não tivesse amanhã É outro jogo É outra história Fred Vai ter problemas Se continuar jogando de costas pro gol A defesa tá muito bem Não tá deixando ele dominar E nem girar pra finalizar Se as coisas continuarem assim Não vai incomodar o goleiro Até o final da partida Agora é a vez de Gabriel Gerson Meteu um bico nela Lá pra frente Ele consegue afastar a bola Na hora certa Nenê Fez o lançamento pra frente Chegou na marcação E recuperou a bola Gerson Caso você tenha chegado agora O time já Fez um a zero Gabriel Defesaça do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa Que gobearam no lance O Fluminense colocou o sangue novo em campo Ele chegou por ali pra limpar o lance Gerson A metida de bola Recebeu Vem a batida Metida de bola ali pro companheiro Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando A batida Ele estava ligado no jogo E conseguiu surpreender a defesa William Arão Ganso Chutão pra frente Luiz O Flamengo Está conquistando um belo resultado Jogou a bola lá pra frente Meteu a bola ali na ponta Ganso O Fluminense tem que aproveitar essa chance Nenê Defesaça de Diego Ih rapaz Agora complicou pra eles Preparou o canudo E ele perde o gol Depois de roubar a bola do adversário O Fluminense O Fluminense O Fluminense Segue o jogo Foi só de 1 a 0 Mais 1 a 0 Sem 3 pontos Encerrada a partida Que você gostaria de destacar Mauro Clássico é assim Não tem zebra Mas tem favorito Mas as vezes o favorito Não consegue fazer seu jogo Porque a outra equipe Corre e joga mais E foi que aconteceu Acabou o jogo E acabou também A nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui Ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite Até a próxima vez Sempre um grande prazer Tabelar e trabalhar com você Milton Até a próxima gente Até a próxima gente